Na terceira massagem, o caroço dela desapareceu. Foi lindo. Nossa, mas eu fiquei tão feliz. Eu e ela choremos juntos. Que gostoso. Foi. Ela falou assim, nossa, eu não acredito, Carma, que esse cansaço saiu da minha perna. Eu sinto, ontem eu trabalhei o dia inteiro fazendo um cabelo de uma moça e minha perna não doeu. Depois da massagem que você fez, eu não senti mais nem cansaço e nem essa perna doer. Bem-vindas e bem-vindos ao Projeto 707. Um projeto onde eu respondo ao vivo as dúvidas da minha audiência. Antes da massagem, criei esse óculos meu, eu precisei de comprar. Eu precisei trocar meu óculos. Eu troquei meu óculos, paguei meu exame, tudo com dinheiro da massagem. Se eu não tivesse fazendo essas massagens, o dinheiro que eu ganhava lá no meu serviço de domínio, doméstica, não dava. Porque eu tinha que pensar de ajudar as pontas em casa ou o óculos, né? Não dava. Porque as massagens eu não pensei duas vezes. O óculos começou a me atrapalhar, que já estava há 10 anos vencido. Fui lá e troquei o óculos. Desotizando e despeito. Que legal. Mariana, deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Eu não sei se vai ser uma pergunta indelicada, mas... Não tem problema. Eu acho que é importante... Eu não sei porque... Eu vou falar um pouco de idade, né? Eu não vou perguntar a sua idade. Não tem problema, eu tenho 62 anos. Quanto? 62. 62. 62. Vou fazer agora em agosto, 63 anos. Isso. Tem várias pessoas que, às vezes, não vêm para o curso, né? Porque elas falam que elas estão velhas. O que você pensa sobre isso, Maria? Eu não me acho velha, não, sabe? Assim, é... A gente, é lógico, nós temos uma idade avançada. Mas, velha, eu não me sinto, não. Eu me sinto, sabe? Corajosa. Eu me sinto, assim, com garra para ir à luta, sabe? Eu não reclamo muito da minha idade. E também, você fica... Se questiona no dia a dia, sabe? Não. Eu sou uma pessoa para cima. E todo mundo me acha isso. Todo mundo fala assim. Você não tem essa idade. Eu falo, tenho. Eu acho que a minha vida começou agora. Depois dos 60 anos. Uau! Foi. Porque quando eu era mais jovem, eu não tinha aquela força de pensamento e realizar. Eu sempre tinha uma dúvida. Eu sempre pensava assim. Nossa, eu pensava primeiramente nos outros para depois pensar em mim. Então, eu sempre fiquei com isso. Devei minha vida inteira pensando só nos outros. E agora que essa é a minha idade, eu percebi que eu não penso muito mais nas pessoas. Eu penso sim, mas não como antes. Hoje eu penso primeiramente em mim. Para depois pensar no próximo. Sabe? Porque se eu pensar primeiro no próximo, eu vou esquecendo de mim. E eu não sou mais jovem para estar esquecendo de mim. Eu tenho que ficar atenta. Eu tenho que ficar fazendo guinhada. Eu tenho que ficar sempre com sorriso. Eu tenho que ficar sempre para cima. Porque o que envelhece é o corpo. Mas a alma continua viva. Continua viva. Então, continua viva. Então, você é minha aluna há cinco meses. Há cinco meses. Há cinco meses. E, obviamente, você começou o curso em janeiro. Fez o curso. Começou da cortesia. Começou a ter clientes. O primeiro cliente pagante. Foi. Você lembra do seu primeiro cliente que te pagou? Na primeira vez? Eu lembro. A minha primeira cliente foi a minha manicure que tem aqui no salão de manicure, cabelereiro. Aí eu ofereci uma cortesia para ela. Eu falei que estava fazendo... Ela é muito minha amiga. E ela tinha perdido o esposo dela há pouco tempo. E ela estava muito triste. Aí eu pensei, nossa, eu acho que com essa massagem, acho que ela vai se animar. Porque não tinha nem meses que ela tinha perdido o esposo dela. E ela ficou muito para baixo. Aí ela falou assim, nossa, Carme, eu vou aceitar, sim. Mas eu vou te pagar. Eu falei, não, eu não quero que você me pague, não. Até porque eu ainda estou estudando o curso. Aí eu até brinquei com ela. Eu falei, você é a minha primeira cobaia. Eu falei para ela, você é a minha primeira cobaia. Então, eu vou fazer em você, para ver como é que você se sente. E aí você me fala, o que você achou da massagem. Ela falou assim, tá bom. Aí eu fui lá na casa dela à noite, fiz a massagem nela. Ela disse que estava com muita dor aqui nos ombros, sabe? Tudo cansado. E ela disse que tinha uma dor no joelho. O interessante dessa minha primeira cliente, que eu fui fazendo a massagem nela e ela foi sentindo aonde eu fazia os pontos dela, sabe? Ela dizia, nossa, você está mexendo aqui no meu osso. Cada um que eu mexia, ela ia falando. E ela disse, nossa, e a dor vai passando mesmo? Eu falava, então, é isso o curso que a gente está fazendo. E eu fui mais interessando por ouvir ela falar que a dor estava passando. Só que aí, o interessante, que quando eu estava fazendo a massagem no pé dela, eu fui seguindo uma veia que ela tinha na perna. E assim, entre a panturrilha dela, ela tinha um caroço que nem ela mesma sabia. Aí eu fui andando assim com a mão, fazendo a massagem na panturrilha, ela falou assim, nossa, aqui dói. Aí eu falei assim, olha, você sabia que você tem um caroço aqui do lado? Ela falou assim, não, mas eu sinto esse caroço cansado. É um lado da perna que ele é muito cansado e eu não sinto dor nele. Aí eu apertei assim, quando eu apertei assim com a mão, na panturrilha dela, em cima do caroço que ela tinha, ela falou assim pra mim, nossa, pois ele agora doeu. Eu falei assim, olha, ele é grande, não é pequeno. Ele fica por baixo da sua pele. Ela falou assim pra mim, Carma, eu trabalhava em Alphaville num salão. Já faz um ano que eu sinto esse cansaço nessa perna. Mas jamais eu imaginei que era um caroço. Ela falou assim, e o que é isso daí? Eu falei assim, olha, pra mim eu acho que isso é falta de circulação. Porque seu pé tá muito gelado. E aí eu falei pra ela, como você não faz muita caminhada, e você fica muito tempo em pé, é falta de circulação. Aí ela falou assim, realmente, eu fui no médico, só que o médico não falou desse caroço, ele não quis nem saber, mas disse que eu tinha falta de circulação, que eu precisava de andar. Ela falou isso pra mim. Eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer as três massagens e vamos ver o que acontece com ele. Você não precisa me pagar, porque eu quero ver o que acontece. Aí eu fui fazendo, cada semana eu ia fazer. Nossa, foi incrível, sabe? Cada massagem que eu fazia, aquele caroço dela ia baixando, sabe? Na terceira massagem, o caroço dela desapareceu. Foi lindo. Nossa, mas eu fiquei tão feliz. Eu e ela choremos junto. Que gostoso. Foi. Aí ela falou assim, nossa, eu não acredito, carma, que esse cansaço saiu da minha perna. Eu sinto, ontem eu trabalhei o dia inteiro fazendo um cabelo de uma moça e minha perna não doeu. Depois da massagem que você fez, eu não senti mais nem cansaço e nem essa perna doer. Eu falei assim, agora vamos fazer o seguinte, já que nós eliminamos o caroço da sua perna, porque ele era desse tamanzão, Agora você vai no médico, porque ela já completou as três massagens, você vai no médico, mostra pra ele. Não tem mais caroço, mas você mostra pra ele. E se você quiser começar a massagem, você comenta. Depois você lhe fala. Aí ela não esperou duas vezes. Na outra semana ela foi pro médico. Aí ela mostrou. E pediu os exames pro médico. Aí o médico falou assim, realmente, você tinha mesmo um caroço aqui. Era um coálico de sangue junto. Como você não circulava o sangue, o sangue foi juntando. Falou pra ela. Foi juntando. A veia, ela tava entupida. Conforme você fez a massagem, a veia desentupiu e o sangue começou a circular. Você faz mais três massagens. Aí essas três massagens ela me pagou. O médico me pagou a massagem. Sim. Aí ela veio correndo do médico e passou aqui em casa. e falou pro meu marido. A Carmo tá aí. E o meu amigo disse, tá. Aí ela entrou, disse, Carmo, eu vim te falar que eu fui mesmo no médico. E ele disse que era falta de circulação mesmo. E eu falei da massagem. E ele recomendou que você fizesse mais três de mim. Só que essas três eu vou pagar, tá bom? Eu falei, tá bom. Pode pagar. Agora eu aceito. Legal. Ela perdeu o meu primeiro cliente.